Vou logo arreitar minha nava aqui que hoje eu vou partir pra Caicó meu amigo, vou passar o carnaval lá tomando uma, tu é doido é? Homem, fico por aqui, é mais gastado dinheiro à toa, é? Homem, negócio de ficar aqui, homem, ficar fazendo o que aqui, pelo amor de Deus? Nós tomamos um lá no bar do cururu, homem. Porra de bar do cururu, homem. Oxi! Olá, 10 anos. Quem dá nada desse velho baibudo? Sou a sua consciência. Escute o Major. Ele é bem mais experiente que você e sabe que você não tá pronto pra Caicó. Tá vendo aí, corno de set, chefe? Deixa de ser galado, homem. Tu vai pra onde? Tu tá liso. Tá sem um tuchão no bolso, cabra. Homem, deixa de agorar, homem. Eu nunca fui pra Caicó. Os cabra tem até alojamento pra ficar lá. Você e mais 30 machos dentro de uma casa. É você quem pensa, velho baibudo. Tu vai tralar estirado no chão e os cachorros lambendo tua boca. Vou olhar aqui seus pinetons tudo cheio. Tu não vai aguentar a carga não, 10 anos. Tu vai tirar gosto com a fumaça dos espetinhos, porque tu tá liso. Muito liso. Homem tá bom, vocês estão vissã, né? Ainda vai beijar um viado dos beijão. Assim, hum. Desisto dessa viagem, 10 anos. Ainda dá tempo voltar atrás. Tá certo. Homem, vocês ficam aí no bar do Cururu bebendo cachaça e tomando no cu, meu irmão é pra Caicó. Depois não diga que não avisamos, hein? Os cabra vão judear de você, 10 anos. Tu vai acordar com o tubo de Rexona empurrado na bunda, 10 anos. Se o couro do meu boga for igual ao do suvago, já sei que meu cu não vai ficar suado. Partiu! 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 Tchau, tchau!